. Pai de Zezé de Camargo e Luciano chora ao revelar sumiço de animal de estimação. . O seu Francisco, patriarca da família, conversou com a reportagem do programa Balanço Geral SP e deu mais detalhes. . Mas na Record, Carla Secato e Luiz Baty brigam por vaga no estacionamento de Marcelo Rezende. . 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 A dupla Zezé de Camargo e Luciano mostrou não ter medo de água mesmo. Diferente de muitos cantores estrelas por aí, os irmãos subiram no palco do show deles no último final de semana e surpreenderam. Mas Corpo de Ana Maria Nascimento, atriz de 65 anos, será velado em memorial no Rio de Janeiro. Eles fizeram um show debaixo de muita água no Rio Grande do Sul. O público representou e também permaneceu no local, mesmo com o frio aterrorizando. Muita gente prestigiou a dupla consagrata do sertanejo Raiz. Mas em atitude desesperada, Globo já precisou reprisar o último capítulo de novela no domingo. Apesar dos riscos, de um choque elétrico por exemplo, em nenhum momento a organização do evento e os cantores quiseram interromper a apresentação. Quem estava lá garante que foi emocionante. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri